Ah, o meu paciente chegou aqui, ele tem cicatriz de acne, hipotrófica de acne e ele tem melasma, o que eu faço? A gente acaba dando aula e falando das afecções isoladas, só que as afecções convencionalmente elas não são isoladas, o paciente chega com melasma, mas o paciente tem flacidez, o paciente chega com melasma, mas o paciente tem cicatriz de acne, aí é que é o diferencial, quem são os grandes profissionais hoje? São os profissionais que conseguem entender a fisiopatologia das afecções que eles vão tratar e conseguem elencar condutas terapêuticas, é muito fácil ficar falando assim, ah, o paciente tem uma coisa, qual é o tratamento? Eu vou trazer a realidade clínica para vocês, a realidade clínica nunca vem sozinha, então por exemplo, o paciente tem mancha de pele, hiperpigmentação com rosácea, esses dias me perguntaram, o que eu uso, professor? Uma dica, uso o ácido azelaico, o azelaico, ele tem pesquisas mostrando que ele trata rosácea e também ele faz o manejo, um tratamento da hiperpigmentação. Alguém me perguntou, o paciente tem papada, daí tu vai avaliar a papada, ele tem gordura e tem flacidez, se o paciente tem gordura e tem flacidez, tu tem que utilizar a radiofrequência, por quê? Porque a radiofrequência, se tu acertar a frequência e a temperatura, tu vai tirar tanto a gordura e tu vai ainda tratar a pele. Ah, o meu paciente chegou aqui, ele tem cicatriz de acne, hipotrófica de acne e ele tem melasma, o que eu faço? Cara, olha a sacada, é simples, o que eu faria primeiro? A primeira coisa é gerenciar o melasma, então eu ia fazer uma combinação de pins químicos para gerenciar o melasma. A hora que eu gerenciasse o melasma, eu ia ter que gerar uma inflamação para tratar cicatriz de acne e hipotrófica. E aí eu dei a dica de utilizar, depois que faz o microgramento, o ácido anexâmico. O ácido anexâmico, o que ele vai fazer? Ele vai atuar na síntese de melanina. Eu estou dando insights aqui de associação clínica e aí eu quero compartilhar o outro artigo para vocês, porque essas coisas não saem na minha cabeça, a gente vai lendo, os casos vão chegando na nossa mão e a partir dali nós vamos montar os planos de tratamento. Olha só que interessante, esse artigo aqui vocês tem que ler, microagulhamento, série de casos. Então tem vários casos citados nesse artigo e em um determinado momento eles fazem uma combinação interessante, porque a colega do melasma do topo é a concentração do tranexâmico. Aqui tem uma sugestão do artigo, na face e nas mãos foi utilizada a associação de ácido tranexâmico a 0,4%. O que eu estou mostrando aqui? Que é possível, se vocês tiverem o insight de avaliar o paciente e vocês entenderem qual é o problema deste paciente e esse paciente vê além de uma, duas ou três afecções associadas, vocês podem escolher condutas terapêuticas que venham a melhorar os dois quadros ao mesmo tempo. A grande sacada é sempre pensar no paciente e fazer uma análise completa. Se vocês não fizerem uma análise completa, existe o risco da tua conduta terapêutica ela não ser efetiva ou ainda aumentar o dano no paciente. Tchau, tchau.